Circular está presente nos principais eventos da Pecuária Bovina de Corte, levando informação, conhecimento e a oportunidade de uma virada de chave na gestão da fazenda e na lucratividade dos negócios. A equipe do programa Fazenda Nota 10 tem rodado o Brasil para estar onde o pecuarista está, em uma verdadeira jornada de experiências compartilhadas que tem transformado realidades por onde tem passado. Foi assim em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, durante o confinar 2023. Quando a gente reúne o pecuarista tratando de assuntos técnicos e levando para casa duas informações, a que ele obteve aqui no evento e o contato com os outros colegas pecuaristas, que normalmente a informação é muito melhor. Então, mostra que a gente está no pé do eito mesmo. Hoje, a gestão faz parte de todos os processos. Você vai colocar um processo nutricional novo, a pergunta é qual a margem que isso vai me trazer? O que isso muda na gestão de equipe? Qual é o payback no determinado investimento que vai ser feito em infraestrutura? Então, a gestão já está permeada, a decisão baseada em número é definitiva em qualquer negócio, não seria diferente em pecuária. E os momentos que a gente passa, normalmente, são para aprofundar a raiz e para nos desenvolver mais. Junto com o Fazenda Nota 10, um trabalho que vem reestruturando a logística do boi brasileiro. O deslocamento terrestre de bovinos é uma etapa importante da produção de proteína vermelha e a equipe da UBOI tem, literalmente, rodado o Brasil, trazendo inovação, transparência, segurança e bem-estar animal ao transporte boiadeiro. É muito importante para a gente estar participando desse tipo de evento, evento tecnificado, nichado, muito dedicado à pecuária. E o boi é o que move a pecuária no país. Então, dentro do cenário do Mato Grosso do Sul, está no confinar já, nós participamos da nona edição, estamos na décima, então, já é a segunda vez que nós estamos aqui. Para nós é uma satisfação enorme, é muito importante para a gente estar aqui. O estande compartilhado pelas duas marcas tem recebido diversos pecuaristas, criadores e profissionais do setor que querem, sem dúvida alguma, transformar suas realidades e suas propriedades em fazendas nota 10 e querem o caminho mais pavimentado para isso. A gente poderia dizer que uma fazenda nota 10 é uma fazenda que é cada dia melhor em três grandes áreas. Melhor em cada dia em gente, melhor em cada dia em gestão e melhor em cada dia em produção. E a combinação dessas três coisas agora para o Fazenda Nota 10, além de gente, gestão e produção, é uma fazenda melhor para o planeta. Então, a gente está aí, uma Fazenda Nota 10 faz bem para o caixa, faz bem para as pessoas, faz bem para os animais e faz bem para o planeta. Essa é uma Fazenda Nota 10. Um serviço que já transportou mais de 4 milhões de bovinos, com planejamento de embarque, monitoramento em tempo real e a certeza do transporte com segurança do início ao fim da viagem. Todos os nossos equipamentos têm tecnologias de telemetria embarcada. Os nossos motoristas participam de treinamentos trimestral, de bem-estar animal, de direção defensiva, prevenção de acidentes. Então, a gente traz para o nicho da logística um patamar elevado de qualidade. O pecuarista que contrata o boi hoje, ele tem a certeza que ele vai ter o que tem de melhor no mercado, não só em tecnologia e equipamentos, mas em profissionais também. Nossas carretas têm elevador de forma elétrica, então o motorista hoje atua em um controle remoto no elevador. Nós temos uma carreta com nebulizador, um projeto que a gente desenvolveu, que baixa a temperatura dentro da carreta de 8 a 12 graus, então possibilita um conforto maior para o bovino. Então, é uma garantia do produtor ter uma visão que a gente também se preocupa no trajeto, desde a origem até o destino que ele escolheu. No pico do período mais seco do ano e no início de uma nova safra de pecuária, o programa Fazenda Nota 10 lista os aprendizados da safra anterior e reforça o compromisso com a sustentabilidade para o futuro da pecuária. O interessante é que a gente termina uma safra que foi muito importante do ponto de vista de mudança de patamares e preço. A gente teve valores médios inferiores à safra anterior, mas que como a gente já sabia que o sucesso é feito da porteira para dentro, a gente deve seguir com fazendas top rentáveis com mais de R$ 2.000 por hectare, GMD Global Alto, gente que entendeu que é uma grande oportunidade. Quem aproveitou essa safra para trocar era, aumentar o rebanho, vai terminar a safra mais rentável que a safra anterior. Então, a gente deve ter aí muito aprendizado de estratégias para essa safra. Novos mentores chegando, a gente sempre gosta de ter novas opiniões, então novos mentores chegando, mas principalmente o que muda é que a gente tem dois novos capítulos de benchmarking, ou seja, de comparação. O primeiro deles é o balanço de emissões de gás e efeito estufa, onde as fazendas agora não vão saber qual foi o meu lucro, quantos eu vou produzir, mas quanto eu emiti ou capturei, qual foi a minha pegada, que é legal para a turma começar a olhar para isso, porque é uma demanda global. E o segundo, que é a pecuária regenerativa. A gente acredita e entende que uma pecuária de processo, aumentando a vida no solo, conseguindo produzir mais, gastando menos, que é o processo regenerativo, faz todo sentido para uma fazenda nota 10. Então, a gente vai ter uma agenda de pecuária regenerativa e balanço de emissões. Então, o programa agora ele fica, digamos, para esse momento completo, porque agora a gente já tem os sete capítulos importantes para uma fazenda ser nota 10. Cada mercado muda, cada região do país tem uma particularidade, cada região do país demanda uma frota específica. Participar desses eventos é enriquecer a cultura, aprender e network, conhecer pessoas, entender a necessidade do produtor, para nós é de extrema importância.